A CIDADE NO BRASIL Julieta, você quer ficar aqui e construir um jardim comigo? Eu gostaria muito Você sabe disso, não sabe? É que a morte os separe Ah, sim Então eu vos declaro marido e mulher Até que a morte os separe Não importa o que aconteça Ah, qual é? Somos super-heróis O que pode acontecer? A sociedade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Final feliz Final feliz Deus abençoe a todos E aí Deus abençoe a todos Se você desistir Você desistir E aí Se você desistir Fins